Olá, hoje vamos falar sobre a questão da desobstrução da dieta. Se estivermos perante uma vítima com uma obstrução parcial em que a vítima consiga tossir, vamos somente incentivá-la à tossir. Se porventura ela parar de tossir e ficar ainda mais aflita, vamos dar até 5 pancadas nas costas, alternando com 5 compressões abdominais. Vamos alterar pancadas nas costas, compressões abdominais, pancadas nas costas, compressões abdominais, até conseguirmos resolver a situação ou até a vítima ficar em bom cheiro. Se isso acontecer, vamos ajudar a deitar a vítima no chão, ligar 112 e iniciar a suporte básico vida. Ajude-nos a salvar vidas.